O que você está fazendo é esse tipo de espetáculo. Eu não sei se você está fazendo é uma coisa. Eu tenho que falar algo que eu acho que é um doito da vida das pessoas. Eu entendo aqui. Nós respondemos ao nosso direito. Eu não quero saber o que você está fazendo. Mas eu estou fazendo o que você está fazendo a vida da vida. Amém. 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 Amém.